A minha imagem, porque quem nunca broxou, tá ligado? Só que... Será que tem ator que é muito broxa? Que tipo, porra, um ele vai bem, no outro ele broxa. Não sei, cara. Deve ser foda, né? Ah, o mundo tava falando, ah, não, esse aí só broxa. Só broxa. Deve ser foda, né? Tem uns caras assim, né? Ah, tem, né? Tem uns que fama de... Só broxa. Mas deixa eu te falar um bagulho aqui. É o seguinte, é que o Zé L, quando a pessoa vê no Zé L, ela conta uns bagulho que nós nunca ouviu. Mas nós já ouviu de tudo. Isso é verdade. Eu acredito que nós já ouvimos de tudo, assim. A mina que cagou na boca do cara, o cara que gosta de ver a mulher dele dando pro outro. Eu quero saber o seguinte, você falou que curte uns fetiches, curte não, né? Realiza uns fetiches de quem gosta e o caralho. Eu quero saber, já aconteciam as paradas e quais já aconteciam as coisas. Eita porra, hoje eu vou enfiar tudo, né, irmão? Deide, cara. Ah, irmão, o fetiche mais louco que já apareceu foi enfiar o braço. Enfiar o braço junto com um consolo de 58 centímetros. 58 centímetros. Um bagulho desse tamanho, irmão. Parecia ter uma espada, tipo, do seu bagulho aqui mesmo. Olha o cara, assim, ó. No cú, tocou o braço. Foi o braço e o bagulho? O bagulho primeiro. Depois, a camisinha, né, óbvio. A camisinha feminina no braço e... O que tem lá dentro? Bom, irmão, eu senti vazio. Sei lá, você não puxou o pão dos grastelhos, assim? Depois que entrou 58 centímetros, não tem mais nada. Daqui a pouco os caras vão estar querendo enfiar, sei lá, uma bicicleta no cu. Quase vomitei. Sério. Nunca tinha feito isso na minha vida. Mas como que a camisinha... Era um cara ou uma mina? Era um cara. Óbvio. Mas é tipo assim, vamos por aqui, ó. Eu quero saber detalhes de como que ia parar. Por exemplo, aqui tá o cara. Ainda é só um, mano. O cara fica de quatro e, tipo, você vai cutucando devagar. Bota dois dedos. Cê vai cutucando devagar. Você vai cutucando dois dedos. Mas você não tá gravando, não. Isso foi... Quatro dedos. Programa. Não vou gravar nada. Trampo mesmo. Quatro dedos. Passou isso aqui, irmão. Entra qualquer coisa. Passou isso aqui. E o cara tá, tipo, delirando, né? Não, mano. Quando entrou aqui, o ânus dele travou. Ele gozou. Ele gozou e já virou pra mim. Mandou tirar e ele... Nossa, foi a melhor abraçada que eu já tomei na minha vida. Ah, vai tomando. Tudo que é mais sagrado, irmão. Peguei. Vai tomando. Verdade. Tio, você enfia o braço no cu do cara. Com mais cinco minutos. E o braço dele é forte. Ele é um braço forte. Ele é forte. Você enfia o pau mesmo. O pau não, não. O pau é fazer cosquinha, irmão. Nossa, três centímetros. Então, fazer cosquinha nele. Mas só detalhes. Esse cara é tiozão. Esse cara é mais novo. Esse cara é como, assim? Só pra detalhes. Meio tiozão. Meio tiozão. Meio tiozão. Meio tiozão. Meio tiozão. Casca grossa. Casca grossa? Pra aguentar o braço? Casca grossa. Imagina, esse cara é casado. Ele tem filhos de vinte e poucos anos. E nem imagina que ele gosta de... Tipo assim, pô, meu pai gosta de enfiar o braço no cu dele. Caralho, tio. Caralho, cuzão. O braço... Tem outras paradas loucas? Tipo, cagar na boca de alguém? Então, já apareceu. Mas esse tipo de fechiche eu não curto fazer. Não tem encabimento. Mas nem se um valor gostoso, um bagulho? Para com a minha bunda na cara dos outros pra cagar. Não tem... Você nunca deu. Só em fua rola. E o braço? Isso, exatamente. Com que frequência você faz esse programa? Todo dia? Depende, cara. Meu telefone tocar... É pau. Pau super. Como é que é acreditado? Esqueci. Mas toda semana aparece. Esqueci. Toda semana aparece. Lógico que aparece. Vídeos do cara tem um milhão. Dezessete milhão. Dezessete. Essa semana aparece. Caralho, viadão. O a mão é um bagulho que eu fico pensando assim. A hora, o momento ali. Uma mão é muito é como a mão. Um braço, aliás. Isso é louco. Nem como, tio. Caralho, que bagulho. Não penso nem o dedo. Imagina a mão, irmão. É, então o bagulho já vai cagar. Você já dói, mas imagina. Tem um programa que você fez que, tipo assim, você teve um sentimentozinho. Tipo assim, você sentiu um bagulho diferente ou nunca? Você comeu a irmã da igreja? Você foi pra igreja? O que você falou que ela era? Que ela era... Missionária. Missionária. Puta que pariu. Vocês querem me foder, mano? Não, ninguém quer te foder. Missionária é o que mesmo? Cara, eu não sei o que missionária é. Missionária faz missões. Faz missões pra igreja. Viaja pra fazer uma missão pra igreja. Ah, leva o pessoal no Habib. Tipo isso. Assim, eu não sei.